E foi um dos sublinhados importantes do dia parlamentar. Fica esta nota do adiamento desta auditoria do Tribunal de Contas às obras do mercado do coco aqui na Praia. E a Câmara Municipal da Capital e a sua equipe apresentaram as linhas da nova política fundiária do município. Francisco Carvalho reconhece a caótica situação de ocupação dos solos no município da Capital e quer engajamento dos proprietários fundiários para se resolver este problema. O Edil Preense aponta o bom resultado alcançado com os proprietários dos terrenos de São Martinho Pequeno. Dialogar e dialogar em nome de uma ocupação organizada e funcional dos terrenos no município da Praia. A autarquia preense já iniciou o contacto com os proprietários fundiários do município para que juntos possam edificar uma política de ocupação de solos racional que satisfaça a Câmara Municipal da Praia e os proprietários. Francisco Carvalho sente de que no seu município a quase totalidade de terrenos está nas mãos dos privados. Quer sentar à mesa, conversar e chegar a entendimento quanto à política de gestão de solos. O município da Praia foi completamente dilapidado em termos de terrenos. Então não tem terrenos para de facto edificar uma política pública relacionada com várias matérias que estão todas interligadas e diretamente ligadas outra vez à questão fundiária, à questão dos solos. E não havendo essa disponibilidade, o que nós estamos a fazer aqui, mais uma vez, é convocar, é chamar todo o setor privado, porque nós sabemos que quase a totalidade dos terrenos disponíveis no município estão nas mãos de privados. O que nós estamos a fazer aqui é chamar os privados para juntos então nós traçarmos em conjunto uma ideia de fundo para gestão fundiária no município. O encontro de hoje serviu para os responsáveis da Câmara Municipal da Praia traçar o perfil das ocupações de terreno no município, mas também olhar para o exemplo de São Martinho Pequeno, uma zona localizada a 4 quilómetros da cidade da Praia, que recentemente foi ocupada de forma informal para edificações de sítios. De acordo com Francisco Carvalho, já há um entendimento à vista. Os proprietários de São Martinho assinaram o memorando neste sentido, nos termos que eu acabei de referir aqui, confiando a planificação à Câmara Municipal. Nós temos um plano detalhado, vamos apresentar aqui hoje o plano detalhado para essa área de São Martinho, que é um exemplo daquilo que nós pretendemos repetir em outras partes da cidade, em outras partes do município. As ocupações já feitas vão ser enquadradas, diz a Edir Praiense, que assegura que se está neste momento em processo negocial sobre terrenos de grande dimensão em mãos de privados como Santiago Golf Resort, Francisco Carvalho mostra-se prudente ao falar deste caso em particular. Nós nunca vamos trazer aqui para o espaço público em primeira mão as matérias sem discutirmos primeiro com os privados. Nós não vamos fazer isso porque estamos aqui na construção de uma relação de confiança. Então, só depois de nós abordarmos cada caso concreto com os privados, então estaremos a vir aqui para o espaço público. Francisco Carvalho afirma estar a incitar o diálogo à procura de uma relação de confiança, uma confiança que a Câmara Municipal da Praia perdeu e que se está neste momento a restabelecer.